Eu sou um cordeirinho Eu sou um cordeirinho Jesus é meu pastor Sou um feliz menino Nos braços do Senhor A sua voz conheço também O seu querer A Ele obedeço disposto com prazer Sozinho no deserto Jamais eu posso andar Jesus está bem perto Afim de me guardar É grande o cuidado Que Ele tem por mim O meu pastor amado É que até o fim É obrigado até o fim de me guardar E aí E aí E aí O que é isso?